Estamos de volta já e olha só, o número de acidentes em rodovias paulistas caiu neste período de quarentena. Mas em contrapartida, as estradas da região continuam violentas. Hoje, um homem morreu depois de se envolver em uma batida de carro em rancharia. A morte de Eupídio Ferreira da Silva, de 53 anos, nesse grave acidente, escancara a violência do trânsito. O carro que ele dirigia bateu de frente com o outro que seguia no sentido contrário na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, em rancharia. A polícia investiga o que motivou a batida nesse trecho de reta, mas de pista simples e onde a ultrapassagem é proibida. Mas duas pessoas ficaram gravemente feridas. Em contrapartida, houve redução de 44% nos acidentes durante o período de quarentena na região de Prudente. O levantamento é do governo estadual. Segundo os dados do programa Respeito à Vida, entre 24 de março, início do isolamento social, até 30 de abril, foram 118 acidentes contra 212, no mesmo período do ano passado. Por modal de transporte, os números também surpreendem. Os acidentes com motos, que lideram as estatísticas, caíram 33%. E o de automóveis, a redução foi de 41%. Ainda de acordo com o levantamento, a redução dos acidentes reforça a eficácia do isolamento social contra o novo coronavírus. A evidência é que com menor taxa de feridos, precisando de cuidados médicos e leitos, consequentemente há um aumento da capacidade de atendimento na rede hospitalar. A estatística revelou que houve queda em 15 regiões administrativas do estado. Em Arassatuba, no período da quarentena, foi de 34%. E na região de Rio Preto, de 45%, menos acidentes. No comparativo com ocorrências nas vias municipais, que concentram, segundo o levantamento, 69% dos casos, a diminuição foi de 40% e nas rodovias de 45%. Para que os números de acidentes de trânsito continuem em queda, é preciso de um conjunto de ações. Ao estado e aos municípios, é preciso manter esforços para investimentos com as campanhas de ação de orientação e educação no trânsito. Já com relação aos motoristas, ciclistas e pedestres, é preciso uma reflexão. É preciso ter mais empatia, ter mais respeito e, sobretudo, respeitar as leis de trânsito.